Ordenar 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Diretor 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 Frequência 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 Isto 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 Lembrar 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 Idioma 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 Mês 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 Grito Sensato 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 Olhar Ordenar Arranha seu Arranha seu Diretor Diretor Frequência Frequência Isto Lembrar Lembrar Idioma Idioma Mês Mês Grito Grito Sensato 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 Negativo 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 Presente 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 Rápido 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 Relativo 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 Pastor 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 Charm 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 Corrida 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 Fraco 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 Mundo 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 Desenhar 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 Negativo Negativo Presente Presente Rápido Rápido Relativo Relativo Pastor Pastor Charme Charme Corrida Corrida Fraco Fraco Mundo Mundo Desenhar Desenhar Aldeia 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 Graduado 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 Roteiro 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 Justa 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 Respirar 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 Esfarrapado 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 Equipamento 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 Hospedeiro 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 Tauru Tauru Touro Touro Comprimido 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 Aldeia Graduado Graduado Roteiro Roteiro Justa Justa Respirar Respirar Esfarrapado Esfarrapado Equipamento Equipamento Hospedeiro Hospedeiro Touro Touro Comprimido Comprimido Posso 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 Formiga Palácio 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 Público 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 Característica 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 Onça 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 Microfone 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 Topo 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Posso Posso Formiga Formiga Palácio Palácio Do Do Público Público Característica 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 Onça Onça Microfone Microfone Topo Topo Um Negócio Um Negócio Um Negócio Turista 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 Membro 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 A A A A A A Concentrado 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 PIA ROMANCE 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 Colocar TURISTA TURISTA Morte Morte Membro Membro Golpe Golpe A Concentrado Concentrado Favor Favor Pia Pia Romance Romance Estado 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 Tela 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 Deixei Nuvem 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 Cheiro Cheiro Cheiro, cheiro, cheiro. Fido do pé, fido do pé, fido do pé, fido do pé. Latido. 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... Transmissão 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 Automóvel 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 Estado Estado Tela Tela Deixei Deixei Nuvem Nuvem Cheiro Cheiro Vido do pé Vido do pé Latido Latido A não ser que A não ser que Transmissão Transmissão Automóvel Automóvel Dobra 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 Luva 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 Vidro 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 Lixo 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Parece? 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 Dor 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 Restaurante 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 C Se 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 Parlamento 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 Dobra Dobra Luva Luva Vidro Vidro Lixo Lixo Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Parece? Dor 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 Restaurante 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 C C C Parlamento 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 Reclamar 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 Pensar 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 Prova 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 Poeta 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 Tempestade 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 Terra 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 Hora 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 Exatamente 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 Pote 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 Mascarar 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 Reclamar Reclamar Pensar Pensar Prova Prova Poeta Poeta Tempestade Tempestade Terra Terra Hora Hora Exatamente Exatamente Pote Pote Mascarar Mascarar Representar 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 Quiloroso 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 Advertir 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 Sombrio 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 Perto 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 Pequeeno 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 Lista Lista Todos 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 Também 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 Preço 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 Representar Quiloroso Quiloroso Advertir Advertir Sombrio Sombrio Perto Perto Pequeeno Pequeeno Lista Lista Todos 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 Também 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 Preço Preço Responder 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Célula 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 Engenharia 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 Nem 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 Juntos 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 Urama 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 Condição 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 Postar 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 Contiúdo 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 Responder Responder Descanse em paz Descanse em paz Célula Célula Engenharia Engenharia Nem Nem Juntos Juntos Grama Programa Condição 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 Postar 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 Contiúdo 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 Pé 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 Molhado 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 Nascimento 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 Sucesso 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 Amostra 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 Em 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 Aro 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 Passatempo 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 Apoio Suporte Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Pé Pé Molhado 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 Nascimento Inferior 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 Nascimento 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 Sucesso Sucesso Apoio 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 Pousso Apoio Passatempo Apoio, suporte Apoio, suporte Planeta 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Faculdade Faculdade A faculdade FACULDAD COMPLETO 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 RODA 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 NOMEAR 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 ASSISTÊNCIA 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 Unir 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 Princesa 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 Planeta Planeta Esboço Projeto Esboço Projeto Faculdade Faculdade Completo Completo Roda Roda Nomear Nomear Assistência Assistência Necessário Necessário Unir Unir Princesa Princesa Futuro 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 Cooperação 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 Dimite 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 Importam 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 Gerente 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 Silencioso 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 Helicóptero 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 Bastante 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 Marinho 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 Função 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 Futuro Futuro Cooperação Cooperação Limite Limite Importam Importam Gerente Gerente Silencioso Silencioso Helicóptero 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 Bastante Bastante Marinho Marinho Função 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Poluíts 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 Lobo 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 D D D D Surpreender 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 Coleção 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 Câmara 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 Abuso 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 Venir 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Mais Velho Mais Velho Poluíts Poluíts Lobo 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 D D D D Surpreender 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 Coleção 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 Câmara 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 Arma de Fogo Cidadão 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 Curioso 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 Massa 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 Cliente 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 Mensagem 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 Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Cabelo 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 Desempenho 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 Falta 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 Destruir-se 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 Cidadão 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 Curioso 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 Massa 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 Cliente 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 Mensagem 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 Do Mar Do Mar Cabelo 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 Desempenho 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 Falta Falta Destruir-se Destruir-se Ferro 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 Balão 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 Joalheria Capacete 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 Morto 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 Arquiteto 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 Dispositivo 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 Traço 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 Carimbo Carimbo Balanço 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 Ferro 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 Balão Balão Coelho Coelho Arquiteto, dispositivo, dispositivo, traço, traço, carimbo, carimbo. Balanço, balanço, tentativa, 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 prejuízo. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Sobre, 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 sobre. Criança. 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 Piloto. 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 Prisão. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Capítulo. 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 Regra. 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 Agência. Agência 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 Tentativa Tentativa Prejuízo Prejuízo Sobre Sobre Criança Criança Piloto Piloto Prisão Prisão Meio Ambiente Meio Ambiente Capítulo Capítulo Regra Regra Agência Agência Atraente 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 Macaco 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 Calma 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 Culpa 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 Cantar 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 Reciclar 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 Único 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 Ego 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 Nós 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 Continente 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 Atraente Atraente Macaco Macaco Calma Calma Culpa Culpa Cantares Cantares Reciclar Reciclar Único 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 Continente O O O O Vela 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 Grávida 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 Trabalhos 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 Pressa 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 Dificuldade 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 Condição 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 Sangue 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 Libra 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 Confundir 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 O O O O Vela 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 Grávida 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 Trabalhos 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 Pressa Pressa Dificuldade Dificuldade Condição Conchão 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 Sangue 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 Libra Libra Confundir Confundir Projeto 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 Osso 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 Avançar 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 Sexo 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 Convite 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 Assim 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 Susto 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 Sorriso 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 Sentar 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 Permanecer 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 Projeto Projeto Osso Osso Avançar Avançar Sexo Sexo Convite Convite Assim Assim Susto Susto Sorriso Sorriso Sentar Sentar Permanecer Permanecer Educado 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 Engraçado 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 Mudança 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 Científico 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 Abalha 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 Posição 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 Gileia 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 Selvagem 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 Qualidade 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 Refeição 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 Educado Educado Engraçado Engraçado Mudança 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 Científico Científico Abalha Abalha Posição 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 Gileia 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 Selvagem 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 Qualidade Qualidade Redação Refeição Científico Energia 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 Droga 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 Amgrontar 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 Placa 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 Estrondo 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 Imaginação 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 Faço 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 Esperança 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 Louco 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 Afiado 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 Energia Energia Droga Droga Ambrontar Ambrontar Placa Placa Estrondo Estrondo Imaginação Imaginação Faço 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 Esperança Esperança Louco Louco Afiado Afiado Aranha 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 Diferente 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 Solgado 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 Borda 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 Círculo 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 Miserável 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 Piedade 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 Lira 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 Brilhante 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 Trigo 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 Aranha Aranha Diferente 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 Salgado 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 Borda Borda Círculo 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 Lida Brilhante Brilhante Trigo Trigo Embrulho 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 Aferir-se 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 Suspiro 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 Olavo 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 Multidão 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 Favorito 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 Atenção 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 Agora 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 Genético 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 Quer 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 Embrulho 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 Referir-se Referir-se Suspiro Suspiro Olavo Olavo Multidão Multidão Favorito Favorito Atenção Atenção Agora 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 Genético Genético Quer 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 Aceitar 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 Maravilha 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 Guia 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 Estabucer 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 Contemplar 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 Relógio 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 Metade 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 Salto 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 Separado Separado Submarino 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 Aceitar Aceitar Maravilha Maravilha Guia Guia Estabelecer Estabelecer Contemplar Contemplar Relógio Relógio Metade Metade Salto Salto Separado Separado Submarino Submarino Topicum 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 Nos 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 Concha 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 Órgão 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 Ano Médico 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 Casamento 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 Doença 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 Levantar 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 Humor 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 Tópico Tópico Nos Nos Concha Concha Órgão Órgão Ano Ano Médico Médico Casamento 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 Doença 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 Levantar 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 Humor Humor Aceno Aceno Com a Cabeça Aceno Com a Cabeça Aceno Com a Cabeça Interruptor 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 Mosca 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 Crescimento Flutuador 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 Sério 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 Assustador 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 Passeio 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 Profundo 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 Suavemente 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 Aceno com a cabeça Aceno Aceno com a cabeça Interruptor 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 Mosca 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 Crescimento 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 PASSEIO PASSEIO PROFUNDO PROFUNDO SUAVEMENTE SUAVEMENTE SENA Siena Siena CHUCAR 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 HEROI 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 BRIGO 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 OXIGÉNIO 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 Alvorcer 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 Braço 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 Valioso 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 Parceiro 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 Poluição 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 Siena Siena Chocar Chocar Herói Herói Perigo 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 Oxigênio 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 Alvorcer 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 Braço 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 Valioso Braço Valioso Valioso Roju Tenho Frolescashi Passado Kaito Pastão Pastão Bastão Bastão Vida 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 Experimentares 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 Padronizar 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 Desenvolvimento 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 Propósito 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 Partida 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 Fábula 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 Você 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 Brilho 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 Bastão 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 Vida 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 Experimentares Experimentares Padronizar Padronizar Desenvolvimento 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 Fábula Você Você Brilho Brilho Negligência 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 Resposta 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 Aventura 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 Becoz 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 Superação 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 Ruz 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 Que 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 Intentos Intentas 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 Trancar Orgulho 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 Negligência Negligência Resposta Resposta Aventura Aventura Pacote Pacote Superação Superação Rude Rude Que Que Intentar Intentar Trancar Trancar Orgulho Orgulho Discar 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 Ovelha 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 Opinião 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 Reserva 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 Cachorro 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Amizade 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 bem sucedido fabricante 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 visita 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 discar discar ovelha opinião reserva 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 cachorro nave espacial nave espacial nave espacial fabricante 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 visita 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 armpir arremesso 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 indicar 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 Pele 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 Recibo 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 Pombo 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 Cajado 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 Devidamente Superfície 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 de pé, ficar de pé, arremesso, arremesso, indicar, indicar, pele, pele, leão, leão, recibo, recibo, pombo, pombo, cajado, cajado, devidamente, devidamente, superfície, superfície, ficar de pé, ficar de pé, sofra, 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 solteiro, 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 eleição, 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 evita, 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 torta, 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 tudo, 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 plação, 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 explorar, 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 definitivamente, 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 arranjo, 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 sofra, sofra, solteiro, 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 eleição, 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 evita, 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 torta, 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 tudo, 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 plação, 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 explorar, transformar, explorar, definitivamente, 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 arranjo, arranjo, arroz, 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 Erros Erros Para 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 Engenheiro 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 Folha 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 Tví Cá Tví Cá Tví Cá Tví Cá Tví Cá Tví Cá Unistidade Unistidade Honestidade Honestidade Discordar 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 Corrigir 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 Precisar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Erros Erros Para 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 Engenheiro Engenheiro Folha 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 Dedicar 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 Honestidade Honestidade Discordar Discordar Corrigir Corrigir Precisar Precisar Para trás Para trás Chuveiro 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Falha 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 Campanha 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 Aceita 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 Relação Clima 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 Rá 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 Trimestre 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 Arma 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 Chuveiro 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 Falha 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 Campanha Campanha Aceita Aceita Relação 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 Clima Clima Rá 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 Trimestre 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 Arma 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 Galão 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 marinheiro 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 nenhum 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 tradicional 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 despacho 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 Habilidade 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 Acima 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 Frir 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Força 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 Galão Galão Marinheiro Marinheiro Nenhum Tradicional 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 Despacho Despacho Habilidade 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 Acima 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 Ferir Ferir Não mais Não mais Força Força Não mais Força Força Oriental Frase Lixo Geneticamente Caverna 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 Poder 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 Resgatar Resgatar Rescrever 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 Consciente Consciente Oriental 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 Enterrar 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 Frase 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 Lixo 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 Geneticamente Geneticamente Caverna 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 Gurjeta 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 Realmente 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 Linha 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 Marizo 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 Esboço 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Desejo 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 Compartilhar 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 Livro. 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 I. 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 Gruggeta. Gruggeta. Realmente. Realmente. Linha. Linha. Marido. Esboço. Esboço. Cópia de. Cópia de. Desejo. Desejo. Compartilhar. Compartilhar. Livro. Livro. I. 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 I.